Vamos conversar com o Gabriel para saber como que essa tecnologia, o Gabriel, vai ajudar no trabalho dos agentes. Pois é, Manu, é tão importante porque os agentes vão conseguir fazer um mapeamento exatamente em tempo real de onde tem os focos do mosquito da dengue aqui em Goiânia. A gente está aqui agora com o Murilo, da Secretaria de Saúde aqui de Goiânia, ele vai falar para a gente como é que esse sistema vai funcionar. Hoje começa a partir das 8 horas o primeiro treinamento, né? Vocês dividiram ali os agentes porque são muitos, né, Murilo? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que assistem aí na TV Record. Nós vamos iniciar esse treinamento dos nossos 850 agentes de combate demis. Todos vão receber um tablet junto com esse aplicativo que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Tecnologia da Prefeitura de Goiânia, uma parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás. Há mais de cinco anos a gente tem esse sistema e agora, nessa gestão do prefeito Rogério Cruz, a gente tecnificou mais. Então, a gente desenvolveu um aplicativo onde o agente de combate endemia, no próprio imóvel, ele vai conseguir lançar todos os dados onde tem os focos e o que foi tratado. Todas as ações da Diretoria de Vigilância e Zoonose vão ser lançadas nesse aplicativo e nós vamos georreferenciar todos os focos de mosquito aqui no município de Goiânia. Assim, vai facilitar a Diretoria de Vigilância e Zoonose em fazer as ações. Então, nossas ações agora vão ser mais inteligentes. Assim como a cidade de Goiânia tem recebido prêmio, como a cidade inteligente, nível nacional. Então, essa é mais uma ferramenta de informação, uma ferramenta de tecnologia a ser implantada aqui no município de Goiânia. Hoje acontece o primeiro treinamento. Quando é que esses agentes já recebem esse tablet? Ao sair daqui, eles já saem com esse equipamento? Como é que vai funcionar, Murilo? Já vão receber hoje. Nós dividimos as turmas em 30 pessoas. Então, durante três semanas, nós dividimos esse treinamento por semanas pelos distritos sanitários. Então, nós estamos aqui hoje no distrito sanitário Campinas Centro, onde vamos fazer durante essa semana a entrega. E assim que o agente de combate endemia sair do treinamento, ele já vai estar apto a lançar todas as suas visitas, todas as suas ações. Então, nós vamos acabar com aquele papel, com a anotação manual, que demora até chegar para a gente tomar alguma decisão de ação, de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, aqui, a partir de hoje, é uma nova fase do combate a endemias, o combate às arboviroses. Nós estamos aqui lançando essa tecnologia. Eu estou vendo que você já está com esse equipamento aqui em mãos. É esse equipamento que a gente vai receber e vai levar para casa. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que funciona. Eu estou vendo aqui que tem uma série de funções. Tem notificações, tem também a parte aqui do mapeamento. Explica mais ou menos como é que isso vai funcionar para o pessoal de casa ficar ciente do que vai acontecer. A gente vai receber esse tablet, onde todas as ações, vai estar todas as quadras, lotes da visita, o itinerário dele, aonde ele tem que ir durante o dia. Então, ele abre o itinerário dele e aqui ele vai fazendo o lançamento, o itinerário. Então, aqui está uma pessoa, uma demonstração, onde aqui vai estar todos os imóveis trabalhados, visitados, imóveis pendentes. Então, todas as informações necessárias, otimizando o trabalho do agente. E também, nós da gestão, podemos saber em tempo real o que está acontecendo lá no campo e tomar as atitudes. Esse aplicativo chama Goiânia Contra o Aedes. Também tem o mesmo aplicativo, é disponibilizado para a população, onde ela pode fazer a denúncia e também ter acesso a esse mapa georreferenciado dos focos. Então, a população também consegue, através desse aplicativo, identificar georreferenciado no mapa onde tem os focos em Goiânia. E aí, por exemplo, determinado bairro está aí com uma quantidade muito grande de infestação dos mosquitos. Vocês vão direcionar as ações para aquele bairro e por isso é tão importante essa tecnologia. Exatamente, porque a gente sabe que tem bairros que não têm tantos problemas. Então, com essas informações em tempo real, nós vamos conseguir direcionar as equipes, direcionar equipes de bloqueio. Até a mesma quantidade de inseticido usado ali naquele local é lançada aqui. Então, aí, para a população, tem o aplicativo. Eu quero até mostrar aqui, vamos fazer uma... Você que está em casa, pode acessar aí agora a loja de aplicativos do seu telefone. Você vai entrar lá e vai digitar exatamente o que o Murilo vai dizer, para que você também consiga baixar esse aplicativo no seu celular, fazer denúncias. Ah, o meu vizinho está aqui com um quintal muito sujo. Pode entrar e fazer a denúncia. Como é que baixa esse aplicativo? O que a pessoa precisa digitar na loja de aplicativos do celular, hein, Murilo? É, tanto o iOS quanto o Andrade pode baixar, chama Goiânia contra o Aedes e ali a população pode ver o mapa onde tem a região, onde tem mais focos e assim, poder ali junto com a sua vizinhança estar contribuindo com o poder público para poder combater esse mosquito. E também fazer a denúncia. É importante, a gente, a denúncia, ela faz direcionar o nosso trabalho também. Normalmente, quando vem a denúncia, é um caso que a gente tem que agir e a gente consegue, com a população contribuindo, agir de forma mais rápida nos casos em que a denúncia é atendida imediatamente. Obrigado, Murilo, pelas informações, está aqui o seu telefone. E você que está em casa, então, ó, mesmo que você não esteja aqui na capital, não dá para baixar esse aplicativo, você que está em outra cidade, mas o importante, Manoela, é que nós estamos em guerra contra o Aedes aegypti, contra a dengue. Por isso é importante tirar aqueles cinco minutinhos, fazer aquela limpeza ali no quintal, tirar os focos, isso já ajuda e muito. Porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia e também do Estado, 90% dos focos estão nos quintais das casas e, por isso, o papel de cada um é fundamental. Volto com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Murilo, também pelos esclarecimentos. É muito importante, né, todo tipo de união de forças para combater a dengue. A gente precisa vencer essa guerra.